Para a Saúde, Carolina Ercolim. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. 650 mil pessoas morrem vítimas de doenças respiratórias associadas à gripe todos os anos no mundo. Um salto de 30% em uma década, segundo a Organização Mundial da Saúde. O público mais vulnerável continua sendo os idosos, seguido das crianças menores de 5 anos. O risco de morte é maior quando entra na conta outras condições como doenças cardiovasculares e diabetes. A realidade mundial é muito próxima do Brasil, na opinião do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. 7 em cada 10 óbitos no Brasil que acontecem pelo vírus UFANs acontecem em pessoas que eram candidatas à vacinação. Ou seja, idosos, indivíduos que têm uma doença crônica, gestantes, diabéticos, candidatos à vacina, vacina de graça disponível. Então não devemos perder essa oportunidade. Nas nossas campanhas de influência, você que é desses grupos, pertence a esses grupos de risco, devem e precisam ser vacinados. Segundo Kifuri, apesar de ter crescido nos últimos anos, os grupos anti-vacina não podem ser responsabilizados por esse boom de casos. No caso das doenças do coração, principal causa de morte no Brasil, a gripe pode piorar o quadro porque aumenta o risco de coágulos que bloqueiam a passagem do sangue. O infarto é a consequência mais perigosa, Denise. É preciso tomar muito cuidado, né? Porque é a evolução da doença, às vezes a pessoa acha que dá para tratar em casa, que é uma gripe a mais e não é bem assim, né, Carol? A gente está falando aqui de idosos, né? Quem tem mais de 75 anos, fala esse relatório da OMS. E você deve conhecer pessoas mais velhas que têm medo de tomar a vacina e falar, ah, não, eu vou, sugeriram eu tomar um chazinho de alguma coisa, não, esse ano, tal, tal, tal. Ou então eu tomei a vacina e fiquei gripado, na verdade era um resfriado, ah, essa confusão ainda, que as pessoas mais velhas, né, acabam ficando com o pé atrás, resistindo, acabam ficando gripadas, evolui, pode pegar uma pneumonia e acabar num óbito.